Salve galera, beleza? Aqui é você no Japão, então passa o dedo no like aí, vem comigo! Então galera, devido ao crescimento fermentado do canal aí, meu apavoramento, a gente não tá dando conta de responder todo mundo e de dar atenção pra todo mundo aí, peço desculpas e agradeço de coração a força, o comentário, as curtidas de todos aí. Eu vou fazer uma proposta pra vocês que na verdade foi uma ideia da Dani, da minha mulher, eu achei legal, não sei se vocês vão aprovar, deixa o comentário aí dizendo se vocês aprovam a ideia ou não, mas eu acho que é legal. Eu quero criar um quadro dentro do canal chamado, né? Vai estar a hashtag, eu no Brasil, você no Japão, tá? De repente, isso vai estar valendo mais pra quem tá no Brasil, essa promoção, mas quem estiver no Japão e quiser participar também, apavorou, tamo junto até o final. Você escreve aí, eu no Japão, com você no Japão. Você vai fazer um vídeo, porque também tem muita gente aí, ó, do Nordeste do Brasil, que começou a acompanhar os vídeos do canal, do Rio Grande do Sul, de Goiás. Um abração pra todo mundo, é Curitiba. Um abração pro Brasil inteiro aí, o Brasil é um país maravilhoso, meu. Tem tanto lugar do Brasil que eu tenho vontade de conhecer e não tive oportunidade nem dinheiro pra ir conhecer. Então, a proposta é essa. O pessoal fica falando, manda salve pra mim, manda salve pra mim. Você mesmo vai mandar o seu salve. Você vai gravar um vídeo, tá? No máximo de 5 minutos, e desses 5 minutos ainda eu vou, talvez, editar ele. Tá? Talvez eu vou estar editando e diminuindo ele. Então, você pode errar, pode falar alguma coisa errada aí que eu vou estar supervisionando. Eu vou encaixar esse vídeo na abertura do canal. Por isso que eu não quero um vídeo muito longo, galera. Tá? A abertura do canal, não sei o que eu falo. Salve, galera. Você vai fazer a abertura do canal. Você vai falar, salve, galera. Aqui sou eu no Brasil e você no Japão. Então, passa o dedo no like aí e vem comigo. E você vai mostrar uma coisa bonita da região que você mora pra mim. E pra galera do canal. O que vocês acharam dele? Eu achei espetacular essa ideia. Achei espetacular. Você vai estar aparecendo no canal. Vai estar ficando feliz, né? Porque você vai estar aparecendo no canal. E muita gente vai estar curtindo. Você mostrando uma paisagem, uma curiosidade interessante da sua região. Compartilhando com a gente aí. O que vocês acharam da ideia? Deixem os comentários aí. Eu quero ver qual o índice de aprovação dessa ideia. E quem já aprovar a ideia, vai aqui na descrição do vídeo. Curte a fanpage no Facebook. E nós vamos... Eu ainda não sei se dá pra mandar pelo inbox ali. Mas vamos bolar um jeito. Ou de mandar ali. Você tentar mandar pelo inbox. Eu não sei que tamanho de vídeo dá pra mandar pelo Facebook. Caso não dê pelo Facebook. Você publica esse vídeo no seu canal. Eu tenho como baixar esse vídeo do seu canal. Tem um programinha que dá pra baixar esse vídeo do teu canal. Aí eu baixo esse vídeo do teu canal pro meu PC. Pra eu poder editar ele, né? Jogar junto com o meu vídeo. E se você quiser deixar no ar no seu canal. Bem, se não, eu já te mando um inbox. E falo, não, pode excluir que eu já baixei. Beleza? A gente vai bolar um esquema aí. Ou pelo Face. Pela fanpage. Pelo inbox. Ou você publica no seu canal. Já me manda a mensagem. Yud, eu publiquei o vídeo. Aí eu vou estar anexando esse vídeo. Editando ele num vídeo meu. E você vai aparecer no canal. Beleza? Eu acho que a ideia é sensacional. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Afinal, é vocês que vão participar. Beleza? Isso aí já tá válido a partir de já. Tranquilo, então? Um abração pra todo mundo. Tamo junto até o final. A gente se vê num próximo vídeo. Nesse mesmo canal. Talvez. Você no Japão. E eu no Brasil. Um abração pra todo mundo. Tchau. Tchau.